Economia no Contexto Certo Boa noite, ouvintes da Jovem Pan Bem-vindo a mais um Sextou Resumo da Semana Econômica No Contexto Certo E que semana o Papai Noel chegou mais cedo O Ibovespa praticamente zerou todas as perdas do ano Começou o ano a 115.600 Nós estamos terminando a semana a 115.128 pontos Foi a semana que os investidores estrangeiros Voltaram a dar as cartas no mercado Entraram e entraram com força Nós já vamos falar O petróleo subiu O miner de ferro subiu A bolsa subiu O dólar caiu O S&P americano bateu 3.700 dólares 3.700 pontos é a máxima histórica Nunca tinha fechado um valor tão alto Deu touro de ouro nos Estados Unidos Touro de ouro é quando o índice bate um nível nunca antes alcançado Aqui o touro de ouro é 119.593 pontos Então nós estamos caminhando para ele Mas a bolsa começou o ano a 115.600 Então no ano Foi no fim de janeiro que bateu 119 Do ano a gente praticamente recuperou toda a queda da bolsa Essa semana também foi a semana da notícia De que os estados 17 estados americanos Processaram o Facebook Vocês acreditam? Eles querem reverter a compra do Instagram e do WhatsApp As ações do Facebook Eu não preciso nem falar Afundaram na bolsa com essa notícia Imagina se tiver que devolver O que vale o Facebook O que vale o Instagram e o WhatsApp hoje Bom, vem cá Vamos para a semana Vamos ver como foi a semana A semana da bolsa está terminando Com 1,20% de alta Está com 1,21% de alta A bolsa terminou aos 115.128 pontos Foi uma semana Mas não foi só de alegria não Na segunda-feira a bolsa caiu Na terça-feira a bolsa subiu bem pouquinho Na quarta-feira deu uma barreada para baixo A gente já vai falar sobre isso Na quinta-feira ontem Teve corrida de touro por aqui E hoje na sexta-feira subiu um pouquinho de novo Vamos analisar a semana do dólar também O dólar Como é que fechou o dólar aqui essa semana? BRL Currency Jeep 5 Essa é a função do dólar O dólar aqui está terminando a semana Chegou a piscar 5,01 O dólar está terminando a semana Com 1,34% de queda A 5 reais 0,6 5 reais e 6 centavos Mas chegou a piscar a 5,01 durante a semana Bom, vamos falar aqui dos principais pontos da semana Do sextouro vem pra cá Então os principais pontos são Um, que eu gosto aqui de separar as vacinas O segundo ponto é o investidor estrangeiro O terceiro ponto é o Copom O quarto ponto são as novelas do mundo Nós temos o pacote de símbolo na Orópolis dos Estados Unidos O Brexit Guerra Fria Nova Guerra Fria A China-Americana A gente tem a recuperação em V aqui Que é bem curtinha Vocês vão ver Fiscal e o Congresso no radar aqui no Brasil As commodities que dispararam essa semana E o maior IPO de 2020 Na nossa querida V3 A Bolsa Brasileira Bom, as vacinas, tá? Quer ver? Vem pra cá Fica você mais pra lá Assim, ó As vacinas Bom, o Reino Unido Essa foi a semana que foi marcada Pelo início da vacinação em massa da humanidade Contra o coronavírus O Reino Unido começou As bolsas se animaram Lá na terça-feira Pra gente saber essa semana Tem que dar os passinhos pra trás Voltar lá na terça-feira Quando o Reino Unido começa a vacinar a humanidade Aí também teve Aí os estados diziam aprovar A FDA ia aprovar Que é equivalente à Anvisa nos Estados Unidos Ia aprovar hoje Mas jogou pra Ia aprovar ontem Jogou pra hoje E a vacinação em massa nos Estados Unidos Deve começar Já na segunda-feira Isso é muito importante E aqui também O ponto legal É que a Anvisa Aprovou O uso A vacina Emergencial Tá? Então daqui a pouco Nós brasileiros Também vamos estar sendo Vacinados Contra essa loucura Desse coronavírus Dois Investidores estrangeiros Dezembro já entrou Oito bilhões de reais Na Bolsa Brasileira Novembro entrou Trinta e três bilhões de reais Né? Ainda no ano O saldo ainda tá negativo Menos quarenta e cinco bilhões de reais Mas a virada desse mês Foi muito importante Né? De sacadores de dinheiro Né? Pra maiores aplicadores Eles levantaram a Bolsa De noventa e três pontos lá Doventa e três mil pontos Lá no finalzinho de setembro Pra cento e quinze mil agora Isso foram os investidores estrangeiros Né? Levantaram a Bolsa Mais de vinte por cento Vinte e dois por cento Sei lá Tem que fazer a conta certinho aí Bom Outro ponto em terceiro É importante É o terceiro Copom Foi a semana Da reunião Do Comitê de Política Monetária Nacional Né? Onde a gente já sabia Eles iam manter os juros A dois por cento Eles tão falando Não é que nem a gente é gênio Não Eles tão usando a orientação futura Quando o Que chama O tal do Forward Guidance Quando o Banco Central Diz o que vai fazer com os juros E o Banco Central tem avisado Nós não vamos subir os juros Até setembro de dois mil e vinte e um Bom O que que tem de importante Nessa semana no Copom? Bom O comunicado foi surpreendente Alertando pra disparada Da inflação Foi no dia seguinte Que tinha saído o IPCA Que veio zero e oitenta e nove De alta no mês E surpreendeu todo mundo A inflação Veio mais forte Né? Até Até sair a inflação Na terça-feira O Banco Central dizia Que a inflação era temporária Culpava os alimentos E agora não Agora ele falou Estamos preocupados Retirou a afirmação De que tinha espaço Pra um corte pequeno Tava todo mundo pensando Que o Banco Central Podia cortar os juros Pra um e setenta e cinco Agora não tem essa Afirmação E foi mais longe Disse O Banco Central disse Que o FORG Da guidance Que é isso que eu te disse Da orientação futura Né? De que ele não vai subir os juros Né? Ele pode retirar isso aí A qualquer momento Né? Por quê? Porque a inflação Tá muito salgada Ele falou Olha Se as condições O comunicado Tá até aqui O comunicado Do Banco Central Já não sei onde eu coloquei Mas ele disse Que se a situação Não permitir Eles vão retirar o FORGAS A orientação futura De que eles não vão subir os juros Até setembro de 2021 E o mercado Já tá achando Que na reunião que vem Do dia 20 de janeiro O Banco Central Pode sim retirar Essa orientação futura De que não vai subir os juros E já o mercado Já acha que já no segundo semestre Lá Sei lá Ou quem sabe Até um pouquinho antes O Banco Central Já pode elevar os juros Pra controlar essa inflação Pra arrefecer isso aí Tá? Mas a gente tem que ver O ano que vem O ano ainda não acabou Tá acabando E o Papai Noel Quase chegou antes aí Vamos ver Semana que vem A gente zera As perdas da Bolsa no ano Bom Quatro As novelas Esse capítulo aqui Esse ponto é um pouco maior Tá? As novelas Os pacotes de estímulo Que novela? O dos Estados Unidos Tá desde julho O pessoal Quando venceu o pacote anterior Lá Do auxílio antes Lá Do anterior Agora E eles queriam passar Antes das eleições Não passa E travou lá Lá na Lá na Câmara deles É um impasse Né? Tá bem difícil lá Tá? Lá nos Estados Unidos Bom Lá na Europa Pelo menos O pacote de estímulos Passou essa semana Aumentaram o quanto Ativismo europeu Mais 500 bilhões de euros Foi pra 1.85 trilhões E passaram Aprovaram Outro pacote de estímulos Outro 1.8 trilhões A Europa E o Reino Unido Estão muito distantes Aquele jantar da quarta-feira Onde eles comeram escargot Né? Não funcionou Eu que assisti de perto Não vi sair fumaça branca Lá de dentro Né? Então a situação Tá dura O impasse O impasse é forte O Boris Johnson Já alertou A população E as empresas Do Reino Unido De que Pra eles se prepararem Pra um Brexit Sem acordo Né? Então É Dorflex Resumo na turma Não tem jeito Bom A guerra fria Essa guerra fria Bom Recuperação em V É um capítulo É um ponto muito curto Acho que basicamente São as vendas do varejo Surpreenderam aqui no Brasil Né? As vendas do varejo Tiveram 0,9% de alta Sendo que a expectativa Era 0,1 Então nós estamos aí Caminhando pra aquela Recuperação em V Bom Outro ponto é o fiscal E o congresso Que estão no radar Né? É Acho que No meio da semana Né? A gente teve O otimismo Da semana Foi impactado Com as preocupações fiscais Suspeitas Da flexibilização Da flexibilização Do teto dos gastos Mesmo que Desde todo mundo negando Na equipe econômica No governo Todo mundo nega Mas o mercado suspeita E teve estresse nesse dia Foi o dia que a bolsa Caiu com força Né? Ficou muito nervoso Dorflex Juntamente Na gente aqui Bom Também teve o S&P Precificando Pra beber menos Mantendo Pra beber menos A nota Rating do Brasil Tá? E a perspectiva estável Isso também foi importante Né? E aí Mesmo que a diada Teve um outro ponto importante A O fato do governo O fato De Brasília Ter informado pra nós Que existe clima Pra votar PEC emergencial Que foi a diada Ia votar Disseram que podia votar Semana que vem Foi adiada pro ano que vem Mas mesmo assim Foi muito positiva Né? Algo Algo bacana Então a gente ficou feliz Todo mundo A reforma tributária Também podia ser posta Em pauta Então Ou seja Pelo menos estão se mexendo Lá em Brasória Não é mesmo? Então isso foi muito importante Outro ponto O outro ponto muito importante Que eu queria ressaltar aqui São as commodities Em alta A retomada Mais acelerada Da China É uma das causas Da disparada Bom, as commodities Assim O petróleo voltou Pros níveis de 50 dólares Que é nível pré-pandemia O minério de ferro Disparou Para 160 dólares Isso é muito forte O petróleo subiu Com a esperança Das vacinas Que começaram E a esperança Dos altos estímulos Esses pacotes de estímulos Estão a ponto de sair Saiu da Europa Vai sair dos Estados Unidos Né? Então acho que as commodities Em alta também Foi essa retomada Mais acelerada Da China As vacinas A redução da produção Da Vale A Vale diminuiu a produção E fez o minério de ferro subir A Vale é uma empresa Muito importante no mundo Tá gente? É um negócio gigantesco Bom, e aí todo mundo sabe Né? O dólar caiu um pouquinho O commodity em alta É dólar para baixo Isso por quê? Porque quando a commodity Está muito O preço está alto As commodities que a gente vende O cara para comprar Nosso minério de ferro Ele tem que mandar mais dólar Para cá E ao mandar mais dólar Para cá Ele vende o dólar Para comprar a commodity Em real da gente E aí derruba o dólar Então commodity em alta Petróleo em alta Minério de ferro em alta Dólar para baixo Vai, tourinho Bom, e teve também O por último Mas não menos importante O maior IPO de 2020 Os IPOs não pararam Né? A bolsa continua A bolsa é um propulsor De industrialização de países As bolsas são A B3 É um propulsor De industrialização do Brasil É uma instituição Que a gente Que merece o nosso respeito Né? E foi feito o maior IPO de 2020 Né? Foi a empresa A Reddor Que é uma empresa Com o maior número De hospitais E clínicas Aqui no Brasil Tá? Foi o terceiro maior IPO Da história Só perdendo Né? Pro BB Seguridade Em 2013 E pro Santander Brasil Em 2009 Então, ou seja A bolsa está Está burbulhando ainda Gente Nós estamos Vai voltar Se Deus quiser Vai dar touro de ouro Esse ano ainda O touro de ouro brasileiro É 119.593 pontos No dia 24 de janeiro E tem que voltar pra cá Volta, tourinho Volta pro Brasil Nós queremos Touro de ouro De novo aqui no Brasil Bom Vamos ver Na semana que vem Aqui O que a gente tem Na semana que vem Semana que vem Uma semana Bom, já está acabando O ano, né gente? Poxa, estamos em dezembro Papai Noel está chegando Está vindo aí E na semana que vem A gente tem Bom Decisão de juros Tem umas coisas importantes Mesmo acabando A agenda está fraca Mas tem coisas importantes Você tem decisão de juros Do FONC Do Banco Central Americano A gente está sabendo Que eles não vão subir os juros Porque eles também estão avisando Na orientação futura Que eles não vão subir os juros Eles já falam Que não vão subir os juros Até 2023 Então a situação É grave mundialmente Tem também a decisão de juros Do Banco da Inglaterra E a Inglaterra Está no meio Dessa dor de cabeça do Brexit Que está trazendo preocupação Mas vamos ver Eu não sei o que vai acontecer Com o juros lá Tem que ver Bom, vai ter a reunião Da OPEP Mais a Organização dos Países Exportadores Produtores de Petróleo Mais a Rússia e Aliados Vai ter a Vendas do Varejo na China É importante também Vai sair o IBS-CBR Aqui no Brasil Que é a prévia do PIB É uma semana de Pia Mais O Pia Mais são aquelas pesquisas Que mostram se o setor Está aquecendo Está esfriando Acima de 50 está aquecendo Abaixo de 50 está esfriando E também vai ter bruxaria Quádrupla nos Estados Unidos Que é o tal do Quadruple Wooting Que basicamente é quando tem Vencimento de opções Call e put E vencimento dos índices De ações americanos Vence os quatro Tudo ao mesmo tempo Gente, é isso aí Essa foi uma semana De emoções De montanha russa Mas as coisas se acalmaram No fim da semana de novo E a bolsa está praticamente Zerada no ano E isso traz alegria Para os nossos corações Gente, eu deixo um beijo enorme Para você e para as suas famílias E até semana que vem Vai Torinho Vai Torinho Dorflex 1 Analgésico e antitérmico De pirona monoidratada Se persistirem os sintomas O médico deverá ser consultado Economia no contexto certo Zerada no contexto certo